Chegando a correção de mais um quiz MPP, toda segunda e quarta a gente libera a questão e terça e quinta, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, tem a correção. Chegou a hora, ó, expressão numérica, eu vi que a galera gostou, respondeu e vamos ver se você acertou ou errou. O que você tem que prestar atenção numa questão de expressão numérica? Em quem você deve fazer primeiro? Nesse caso, eu separei aqui, você tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Quem você faz primeiro? Multiplicação e divisão, porque a ordem de prioridade é maior. Então, você vai fazer essa multiplicação e essa divisão primeiro, beleza? 4 vezes 5, família, 20, menos 8 dividido por 2, 4. Agora, é só fazer 6 mais 20, menos 4. 6 mais 20, 26, menos 4, 22. Está aí a resposta, olha que maravilha. Marco o V da vitória e você acertou? Responde aí para mim com sim, acertei, que eu vou ficar amarradão de saber. E olha só, se você não aguenta mais ficar de fora do concurso por conta da matemática, você precisa aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso. E o nosso curso completo, o nosso curso matemática completo para concursos, vai fazer isso por você. Nele, você vai ter acesso a um curso de matemática básica, deixa eu sair daqui. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, tá? Para concursos. Vai ter acesso ao curso de matemática para concurso completo com todas as matérias do ensino fundamental até o médio. Qualquer concurso no Brasil que tenha matemática cobre, menos para professor de matemática é uma coisa específica. Aí, se eu tiver dúvida, você vai ter um suporte da dúvida do aluno. Não é igual aos outros cursos, que se tiver dúvida fica por você, tem que pedir adeus. Aqui não, manda para a gente, a gente sai e pede adeus. Mas manda para a gente que a gente vai te ajudar também. Você, depois disso, vai ter 20 simulados de matemática, um e-book com 740 questões comentadas e um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Nós estamos te dando 6 meses de graça. Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Basta você somar esses valores aqui para chegar no valor de 1.055. Mas hoje, o seu investimento será, nós estamos te dando descontão, o seu investimento será por apenas 12 de 33,82. Pouco mais de R$1,00 por dia para você mudar a história da sua vida. Então, o link está aqui na descrição, tá? Ou envia a mensagem aí, eu quero. Envie a mensagem, eu quero aí, faz melhor. Envie a mensagem, eu quero aqui nos comentários que a equipe vai entrar em contato com você para você entrar no grupo dos 5%, o grupo de alunos do nosso conteúdo pago que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso. E assim, passando no concurso, porque destravaram a matemática, que é a matemática que está travando a sua aprovação. Show de bola? Então, não perde tempo. E aí, curtiu? Foi um prazer estar aqui com você. Esse aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é sua alhada. Eu tenho que tossir. Perdão. A matemática é sua alhada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava a matemática. Tamo junto. Para cima deles. Até a próxima. Valeu. Tchau.